Hoje o Roberto quer fazer um vídeo é mudo. Eita, hoje quando eu cheguei em casa eu me deparei com essa ruma de ventilador aqui na minha porta, ó. Seu José Roberto hoje quer fazer um vídeo sem falar nenhuma palavra. Assim? Se você filmar mais de casa fica melhor. Fica. Vê detalhes. Detalhes? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Eu acho que esse aqui tá realmente precisando de um banho, esse ventilador. Que ventilador é esse aqui? Qual é? É um ar no alívio. É realmente nesse calor precisa de um bom alívio. Ar no alívio. Dona Cláudia Regina, minha patroa. Esse bicho aqui tá funcionando, Dona Cláudia Regina? Não sei, amor. Vamos botar aqui a roupa dele. Saberemos já. Vamos lá? Será? Tá. Tá rodando. Agora nós vamos pra... Nossa, que sujeira. Vamos embora minha escova grande. Vamos pra escovinha pequena, meia. Você me ajudou, Chanda? Aqui, ó. Aqui o que mais tem é gato, ó. Sou apaixonada por gato. A escova grande não tá aqui, Chanda? É porque eu não encontrei. Tá. Acho que a menina no dia que tava lavando roupa deve ter guardado em algum lugar que eu não encontrei. Se você quiser dar uma pausazinha, é embaixo, viu? Se você usar o óculos, é mais fácil. Aí é mesmo. Vou encontrar aqui. Eu nunca sei onde eu dou a pausa. Tudo aí embaixo, meu filho. É botão de baixo. Tá perto aí? Tá perto aí? Tô na... Tô na parte, na... Grado da frente. Grado de artilha. Vixe, Maria. Essa grade tá suja, hein? Se você tá saindo, você não vai filmar. Ora não. Tira dentro que é uma buchazinha, né? E ainda tem. Tá se botando. Pode ser que eu vou formar essa buchazinha que tá aqui. Buchazinha do... Até que tu se caneta de sola. E aí? 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 Posso ver, é tanto que passou tanto que eu falei de molho e não soltou. Deu um... Já foi. Ó, a vantagem aqui é que, como a gente mora no interior, o que não falta são bichos. Porcos, galinha, uma moça carregando lixo. E aqui o seu José tá terminando aqui a lavagem da hélice dele. O copo de trás. Também não tá lá essas coisas, né, filho? Não. Ó, olha ali, ó. A agressão, ó a agressão, ó. Ó. Viu? É a violência toda. Vamos voltar lá pro nosso vídeo. Vamos voltar lá pro nosso vídeo. Ó... Ó. Ó, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá faltando aqui a molazinha, mas ele vai do jeito que ele chegou, sem mola mesmo. O bicho é todo arranhado. Não tem limpeza que deixe ele bonito. Esse aqui também tirou a poeira. Aqui, olha esse bicho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem o ano dele, não. Diferença, julgada de 900 e não sei o que. Agora eu vou limpear nessa parte aqui, que a gente pode fazer sem desmontar. Eu passo o sabão aqui e deixo de molho aqui durante um tempinho, pra tirar a sujeira que tava muito forte. Você vê aqui, tem uma sujeira grande aqui no pé do botão aqui. Isso aqui não larga. Isso aqui seria o caso de uma pintura. Até se passar o busto com essa parte mais coisa aqui, que ele larga. Mas aí você corre o risco de arranhar mais. Se eu passar aqui em cima das letras aqui, vai tirar as letras aqui fora. Mas aí quando ele já tá muito arranhado, aí não faz muita diferença. Você passar o lado do bruxo da bucha ou o fininho aqui, que a diferença que faz é pouca. Não parecia novinho não, você já tem um pouco mais de cuidado pra não arranhar demais. Passinho aqui. Passinho aqui, dá pra passar a bucha aqui, dá pra tirar alguma coisa daqui. Acho que como era pra tirar só a poeira, aí já foi tirando muita coisa daqui. Passinho aqui, desse lado aqui. Passinho aqui. Passinho aqui. Passinho aqui também, tá toda arranhada aqui, ó. O aparelho tá inteirinho, a pessoa pode fazer uma repintura nele. Uma repintura nele total com spray branquinho, desmontar tudo, juntar peça por peça. Aí, Claudio, tem esse aqui, ó. Tem esse anuzinho aqui. Ah, se quebrou, né? É esse aqui tá com a leds quebrada. O negócio dele mais é dar um jeito nessa leds. A gente vai lavar ele, mas o... Mas como eu falei, eu não vou lavar todos os ventiladores. Esse aqui mostrando, porque... Isso não ia comer muito tempo, né? Eu já tenho muito vídeo lavando o ventilador. Então, nós temos esse anuzinho aqui. Esse aparelhozinho aqui, que eu mostrei. Esse aparelho aqui é do mesmo dono desse aqui. Ele veio aqui pra tirar a hélice desse aqui, pra colocar nesse. Esse aqui é um arno. Esse aqui é um malo. Então... Só pediu pra tirar a hélice desse aqui. E colocar nele, depois ela compraria a hélice desse aqui. Esse aqui é um ventiladorzinho que tá bom. Deixa eu procurar um lugarzinho pra ligar ele. Aqui, tem um ventiladorzinho que tá bom. Tá funcionando. Tá funcionando no... Pra você deixar de... Tirar o funcionamento dele, somente pra tirar esse papo tá neutro. Então, eu achei melhor... É pegar desse aqui, que é um arno alívio. Igual àquilo que foi lavado ali. Esse aqui é daquele mesmo ali, ó. Que eu terminei de lavar. Sendo que esse aqui tá com hélice também de outro aparelho. Esse aqui é um aparelho meu aqui de sucato. Achei melhor tirar a hélice desse aqui. Opa! Não quer sair não. Nossa! Saiu. Tirar a hélice desse aqui pra colocar aqui. E dá certo? Só que pra isso eu vou ter que colocar um calço ali. Aí quando você der uma pausazinha aí, eu pego um calço ali pra colocar. Já. Tá folgado aqui, ó. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar aqui uma... Uma caixinha de... De... Pumadazinha aqui de... Acetato de dexametasona. Que tava vazia. Nós vamos tirar aqui uma peliculãzinha dela pra colocar ali. Então corta aqui, não deixa ela passar por cima da outra. E nem deixa eu ficar uma folgazinha aqui não que pra não... Pode ser que isso aqui seja muito. Se isso aqui for muito... Aí a gente arruma outra coisa. Uma coisa mais... Mais fina. Não quis ir pra lá não? Deixa eu ver se ele vai por aqui. Bom dia. Bom dia. Ok. Será que ele funciona? Não, sabia agora. Também está sem a tampa dianteira. Não sei se tem, porque o pessoal às vezes traiu o aparelho sem a tampa dianteira. Eita, que vento bom! Vai dar, ó. Está o nosso arrozinho aqui, que vai ser lavado ainda depois, que nós não vamos mostrar agora. Esse aqui eu vou aproveitar aqui, lavar ele e mandar ele de volta para o original para a casa dele. Só para não terminar o ritmo ele aberto. Esse aqui que nós terminamos de lavar agora. Vem aqui sem deixar um lugar para ligar ele. O pequenininho aqui nós já ligamos. Já funcionou. Agora parece que ele está com raiva. Acho que ele está com defeito nessa chavinha. Por isso que a minha fala que ele não era muito louco. E aqui está o... O que acabou de tomar boi. Do jeito que está calor, acho que eu estou precisando desses três ali. Quando eu for dormir, ó. Então é isso aí, gente. A Dona Cláudia, eu acho que ela vai me dar esse videozinho para eu colocar no YouTube. Não dá, Dona Cláudia? Com certeza. Bom, tá isso aí. Se inscrevam no nosso canalzinho, deixem seu likezinho. A Dona Cláudia e a Regina também, ela tem um... Ela tem um canalzinho no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela nas descrições, tá? Valeu, gente. Tchau.